Vamos conhecer Rússia e o Leste Europeu? Juntos com Letícia Saltier, teremos a oportunidade de estar em Praga, Budapeste e Viena. Na Rússia iremos a Moscou, Praça Vermelha e Catedral de São Basílio, além de outros lugares enriquecedores para nossa cultura e nossa fé. Saída 8 de agosto, Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Legenda por Sônia Ruberti